Bom dia, Queen! Comprar picolé, vai picolé, vai picolé, vai picolé, vem comprar picolé. Olha, gente, quem veio. Oi, Théo, dê oi pro vlog, Théo. Era bom buscar mais dólar, mas tava muito difícil. Ô, Tess. Eita, um é no frango. Desfia. Não, sério, sério, sério. Padre Léo por aqui já. Abençoe o vlog, Léo, abençoe. Deus abençoe, Senhor. Aleluia! Gente, precisava gravar juntas. Meu irmão, né, tinha que dar o nome. Edward Mãos de Tesouras. Mini Queen Mãos de Tesouras. Mostra aí as tesouras. Arrasou. Gostaram, gostaram? A gente tá aqui agora com um monte de fantasia, João Sabalinho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É lá tudo e eu menos eu. Viva! Cadê Melaru? Olha aqui. Melaru? Aquele p***. Olha. Agradeço aos vós pela sua vitória. Muito obrigada. Eu soei muito, não ia ser a fantasia. Mentira, a gente já tinha tudo, eu nem ia brincar. Mas tô muito feliz, não abadá. Mesmo sem dil de uma hora, né? Eu nem vou brincar carnaval, mas eu tô muito feliz, que eu vou ganhar muito dinheiro vendendo. Aí é lá, 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 lá. Lassaram, meus amores. Jovem quando soube, me melaram aqui, que me melaram aqui, que me melaram de novo. Vou errar um... Mas não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa curta. Você sabe que quando não quer, faz de jeito para destrave. Não, mas o look de moinha se empenhou esse ano, ela. E a merda que ele fez no cabelo... É um gambá. Que animação é essa? Que animação é essa? Como assim? Minha amiga da concorrência. Esse multiverso aqui eu não entendi. Consegui um pouquinho de mais isso aí, não vou já ganhar alguém. Vai sair, vai sair. E aí, Pedro Lucas, tudo bem? Dê oi pro meu canal, dê oi pro meu canal. Hoje eu tô aqui com a galera, vamos marcar. Jefinho, dê oi, dê oi, dê oi. Tchau! Abençoe o vlog. Amém! Oh, alegria! Alegria! Esse é pra você se amarrar. Novinha, quero ver você dançar. Vai, vai que eu também vou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Para o meu Deus. Carval do Seimen, 2234. Tinguém deve estar ocupado. Diga, Diga. Tudo bem, tranquila. Hoje, aqui, eu tô aqui em cima. Que que é hoje? O vlog. Gosta da música Por favor de James Abrindo e fechando o calor Olha a pelota Só 50 centavos Ó o bebê É a bebê que tá no formato Passeitando, passeitando Boa dia, bebê É calor Meu Deus do céu Já tomou banho, foi na concorrência Tomar banho em carro de pipa, diga aí Meter farinha no meu olho Já limpei Tá chegando carro de pipa, vou dar vocês pra minha mãe Né, porque na última vez No carnaval eu perdi vocês assim Ai, uma vada Uma vada Bora com isso, tá acabando Tá acabando Passe o like Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho da minha explicação E compartilhe com os amigos Tchau quiz Nós somos sem quiz Sem quiz, verdade, verdade Lembram? Sem quiz, tchau quiz Tchau 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 Tchau